Estamos de volta aqui, quarta-feira, papo cabeça, recebendo o doutor Roland Ambroje, que é psiquiatra, falando sobre inveja, gente. Quem já não sentiu uma invejazinha? Quando é saudável, é do bem, tudo bem. Agora tem gente que tem um olho tão gordo, tão gordo, que atrapalha a vida dos outros, não é verdade? Como é que a gente mina isso daí? Como é que a gente reconhece uma pessoa invejosa? Mas agora eu quero falar sobre alimentação do seu doguinho, do seu cachorro. Olha só, Pedigree é a marca líder de alimento para cães e os seus produtos têm a qualidade que o seu cãozinho merece, né, Lu? Por acreditar que todo cachorro merece a melhor nutrição, Pedigree está lançando Pedigree Nutrição Essencial. Olha que legal, Solange, o Pedigree Nutrição Essencial é o alimento adequado para a manutenção da saúde do seu cãozinho, porque vem com os nutrientes na medida certa, para o seu cachorro ficar feliz e também saudável. E tem um preço super acessível, alimento com a qualidade Pedigree que cabe sim no seu bolso. O Pedigree Nutrição Essencial chegou também para se juntar à linha de produtos Pedigree Sêculo. Você pode escolher também o Pedigree Nutrição Completa, que contém em sua receita ingredientes com ação antioxidante para o futuro saudável para o seu cão. E Pedigree no equilíbrio natural, que além dos ingredientes com ação antioxidante, é feito com grãos integrais e pedaços macios, aquele pedaço macio sabor carne. E agora você pode optar por Pedigree Nutrição Essencial. É só conferir na loja, comparar, porque a gente sempre fala aqui a pura verdade, né? Todo cachorro merece Pedigree. E se você der Pedigree, com certeza não vai ter inveja de outros cãozinhos, né? Não, vai! Ele vai causar inveja. Isso mesmo, né? Bom, toda quarta-feira você confere aqui no Falando Nisso, o quadro Chega de Ronco e hoje a nossa amiga doutora Rosa e Marcel vai falar sobre o tratamento coclear. Quer saber o que é isso? Chega de Ronco com o C.A. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Eu sou o doutor Marcelo, sou otorrinolangologista. E estamos aqui hoje com o Gustavo, né? O Gustavo é o meu paciente, que eu fiz o implante, a cirurgia de implante coclear há um mês. Então a gente está aqui hoje para fazer a ativação do implante. Então a gente é a primeira vez que o Gustavo vai estar ouvindo algum som. O Gustavo, ele é uma criança que nasceu surda, né? A gente não sabe realmente a causa da surdez dele, tá? E muitas vezes é assim. A gente não consegue descobrir a causa da surdez. Por mais que a gente pesquise, né? Na mais da metade dos casos a gente não consegue realmente descobrir a causa, né? Indaga-se muito que às vezes essas causas sejam talvez de origem genética. Então o implante coclear é um dispositivo que é colocado dentro da cóclea, né? Que são os que chamam de ouvido biônico. Então como que ele funciona? Ele tem um eletrodo que ele é colocado dentro da cóclea e esse eletrodo ele estimula a cóclea. A cóclea é o nosso órgão que é responsável pela audição. Então a cóclea que transforma o som, né? O som que vem do ambiente e impulso elétrico nervo. E assim a pessoa consegue ter a percepção sonora. A pessoa que usa o implante coclear. Então ele tem um componente interno, que é o caso da cirurgia. E tem um componente externo que faz todo o processamento dessa, a captação do som, o processamento dessa informação e manda para o componente interno, né? Ele fica por cima da pele. Meu nome é Nilza e eu estou aqui hoje com o Gustavo porque ele fez o implante e a gente vai ativar o aparelho dele. Quando ele nasceu assim, surdo, né? Quando a gente descobriu, ele tinha um aninho e daqui desse tempo para cá, né? A gente está na batalha para tentar conseguir, graças a Deus, conseguimos, né? Estou muito feliz com isso mesmo, todo mundo. Eu acho que vai ser muito bom para ele, né? E para nós que convivemos com ele. A doutora Rose virou japonês. Um beijo para a doutora Rose e ao doutor Marcelo, que faz parte da equipe aí da doutora Rose. Então, o implante coclear, o que a gente viu? Que é o fim da surdez, né? Parabéns, viu, Daniel, pelas imagens aí. Esse menino tão lindo que voltou a ouvir. Que demais, né? Demais. Agora eu estou com uma querida aqui que contou uma situação que também é demais de ruim. Ela falou? É, porque olha só, não vou falar o seu nome, tá? Mas ela disse que amigos do namorado dela falam para ela que ele a namora porque ela já ficou com outros amigos. Como é que é? Eu não entendi nada. Ai, deixa eu te explicar. Como que eu posso te explicar? Entendi. Diz que o namorado dela namora com ela porque ela já namorou com outros amigos em comum. Ah, então ele fala assim, pô, é gostosona pra caramba. Aí ele pega, os amigos pegam. Ele já pegaram, eu também tenho que pegar. Entendi. Entendeu? Quer saber se isso é uma inveja. Ela morre de medo de ser. Pode acontecer isso? Eu acredito que possa, sim. Eu acredito que possa. Mas eu entendo mais como uma curiosidade. É? Eu acho que como os amigos tiveram e provavelmente fizeram, teceram algum comentário a respeito, eu acredito que tem a ver mais com a curiosidade. Evidentemente, foi um comentário positivo. É? Ou inveja dos amigos dela, né? Tipo, né? Porque eu tô invejando o amor dela, que ele acaba e fala essas coisas. Agora, se tá na dúvida, conversa com o seu namorado. Porque um relacionamento sem conversa, me desculpa, né, minha linda? Aí deixa de existir o relacionamento e o respeito um pelo outro. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pro doutor Roland. A inveja, ela leva a concorrência até onde isso é saudável pra essa concorrência não virar uma ganância, um pisar em cima do... Principalmente no trabalho. No trabalho tem muito disso, tem fofoca de bastidores, tem toda essa coisa. E muitas vezes essa concorrência acaba sendo prejudicial, principalmente pra pessoa que tá provocando essa inveja, né? Sem dúvida. A concorrência, se ela tiver um caráter competitivo e um caráter competitivo desleal, tá? Eu acho que ela é muito ruim, muito perniciosa, tanto pra pessoa quanto pra própria empresa. Agora, ela pode ter um caráter positivo, tá? Onde uma pessoa trabalha e tenta colaborar com a outra ou até mesmo junta esforços com a outra pessoa e tenta, vamos dizer, somar, agregar. Aí é uma coisa positiva, mas eu penso justamente assim, eu acho que pode ter um caráter negativo como também positivo. Ok, então. Lu? Eu acho legal a gente alertar também, baseado em vários casos que eu tô vendo aqui, que são muitos, mas eu sei que não vai dar tempo, porque é muita gente, mas é que a pessoa que inveja, ela sempre sai prejudicada, ela se prejudica. Tá todo mundo comentando aqui, ciclano me invejava, não vai pra frente e continua me invejando. Não vai mesmo. Então, acho que é bacana a gente comentar também, pra quem... E inveja engorda, viu? Inveja deixa gordo. Verdade. Inveja e chocolate engorda. Eu só gosto de chocolate, não inveja não. Mas eu acho que é bom te dar um alerta, porque às vezes a pessoa é doente de invejosa e não percebe que é e não sabe o quanto isso está sendo prejudicial. Quantas pessoas no trabalho, às vezes, não só aqui comigo, mas com várias pessoas, mas que eu tô vendo aqui, que às vezes vão perdendo oportunidades por ter inveja dos outros. Como que a gente pode alertar essas pessoas? Porque eu realmente sinto pena até. Por exemplo, vamos supor, eu sou invejosa e o Lucas quer falar pra mim, que eu sou invejosa. Como é que ele chega pra mim e fala? É, é difícil. Eu acho... Não, se a pessoa vier falar comigo, eu super abraço a pessoa, porque já teve a coragem, né? Corajosa. Lógico, lógico. Eu acho que a pessoa precisa ter bom senso. Eu acho que até o toque tem que ser dado com bom senso. A gente pode fazer uma observação que ofenda a pessoa, como a gente pode falar, olha, eu venho reparando que você tá toda hora fazendo as mesmas coisas que eu e eu tô vendo que você tá se incomodando com coisas que eu fiz ou que até deixei de fazer, então eu tô notando que você tá precisando de uma ajuda, de repente você não tá legal. Eu acho que tem que dar esse toque, mas tem que dar o toque com educação. A gente tem que dar o toque do jeito que a gente gostaria de receber esse toque. Cabe a pessoa aceitar ou não? Cabe a pessoa aceitar ou não. Eu acho que a pessoa pode fazer uma crítica positiva desse toque ou pode ficar mais irritada ainda. Se ela não aceitar o problema dela. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que você fez sua parte. Agora, voltando a falar da inveja e da hipocrisia, é muito comum, né? Eu não sei vocês aí de casa, mas assim, eu já peguei N situações de pessoas que vão à igreja, seja qual igreja for, eu não tô falando de religião aqui. Fala de Deus, porque quando acontece alguma coisa, é coisa ruim, é coisa do Deme, é coisa não sei o que, mas pratica outra coisa na vida. Pratica inveja. Essa pessoa, ela tem um transtorno bipolar junto ou não? Não, essa pessoa é dissimulada. 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 Perigoso isso. Essa pessoa é dissimulada. Ela tá fingindo. Ela tá fingindo. Então, não é uma coisa realmente, é uma coisa perigosa, eu acho. A gente tem que saber identificar isso. Tem que tomar cuidado com a gente. É dissimulação pura e não tem o que falar. Ok. O Luquinha tá com o zóio desse tamanho. É claro, né, gente? A gente aprende, né? Infelizmente, pelo que eu tô vendo aqui, é muita gente que sofre da inveja, né? Sofre com e sofre da. Por exemplo, a Maria Clara, ela diz que é assim. Toda vez que ela vê algo bonito numa pessoa, eu acho que isso é normal. Tipo, ah, legal você achar que é algo bonito. Mas a partir de que momento que uma pessoa pode identificar que esse achar bonito deixou de ser simplesmente um bom gosto ou uma admiração e pode perceber que é inveja. Porque até que ponto a gente pode, ah, é bonito esse vestido da Solange, legal, né? E vai saber, tipo, eu queria esse vestido e querer ter igual a Solange. É que nem a mulher da conta fazendo uma entre aspas. Tomara que você esteja assistindo, viu, mulher da conta? Porque eu dei a minha conta pra pagar, ela falou, nossa, que você tá magra. Ela falou umas 25 vezes, você tá magra. Eu falei, aqui só tem carne onde precisa e bate no meu bumbum. Gente, você acha que a mentira não é não, cara? É verdade essas coisas. Porque ela já me contou isso faz tempo. Vamos lá. Eu tava virada na baiana. Bom, vamos a perguntinha. Mas vai a perguntinha. Ai, meu Deus do céu. Mais uma perguntinha sobre essa reação mesmo. Eu vou aproveitar pra emendar e vou deixar no ar. Eu tô aqui com a Jaqueline e ela quer saber qual que é a reação certa pra gente ter com o invejoso. Como que a gente deve reagir no momento que a gente percebe a inveja? A gente tem que bater a mão e falar, aqui só tem carne onde tem mesmo. Bom, a gente vai saber já já, fica aqui e a gente já volta.